Hello, hello! Gostaram? Eu não gostei. Não, vamos ser sinceras. Está um grande frio aqui em Sampa. Talvez nem esteja tanto frio aí na semana que vocês estão assistindo esse vídeo, mas hoje, dia 20 de maio, tá muito frio. É isso, né? Gente, o frio serve só pra gente reclamar do frio, porque... Me conta, eu quero que você me conte, seja muito sincera comigo, se você gosta de frio. E se você gosta, por que você gosta? Eu odeio frio porque eu passo muito frio, gente. Eu sofro, sou muito magrela. É isso, meu desabafo foi feito. Olha só o que eu tenho em mãos. Vocês já sabem, né? Estamos aqui pra testar a Shein, SheGlam, e eles me mandaram a coleção de piquenique, gente. Finalmente a Shein me mandou as maquiagens, porque eu comprava todas e eu acho que estava mesmo na hora de mandar pra nós testar. A make foi press kit, olha que lindo. Vou abrir aqui. Olha como vem! Que coisa fofa! Isso aqui veio uma scrunch, ó, vermelhinha, fofíssima. A gente tem aqui um trio de batons e gloss, acho que na verdade, paleta de sombra e blushes. Agora, o negócio, gente, é isso aqui. Eu tinha visto essa embalagem. Isso aqui é como se fosse um fixador, um primer, mas eu achei que era líquido, mas não é. Ele é um gel. Tipo um serum, olha. Que doido! Sério. SheGlam o quê? Vamos ver o que tá escrito aqui, ó. Setting Spritz. Ou seja, é um fixador, né? Olha! Eu achei essa embalagem muito fofa. Mas vamos entender, vou passar antes pra ver. A embalagem é de spray mesmo, não é um serum, não. Olha! Ele sai, tipo... Meu Deus! Vamos ver. Olha! Nossa, que cheiro de gelatina! Ah! Que doido! Ó! Como pode um negócio assim sair líquido? Enfim, diferente. Nunca testei nenhum fixador nessa textura, mas ele sai totalmente aquoso. E eu tô cheia de espinha. E sim, eu cutuquei tudo, gente. Cutuquei a espinha da testa. Olha aqui como que tá o negócio. Sabe com isso aqui? Ovulação. Incrível. Vou deixar esse fixador secar aqui, pra gente poder passar a base. Vortei. Ó, a pele já absorveu, tá? Meu Deus, eu tô toda manchada. Não deixe um grudinho na pele. A pele absorve completamente. Ele não especifica se ele vai deixar a pele mate, nem nada do tipo, mas eu tenho a sensação de que deixou sim a pele seca. Então eu vou botar aqui a base, e vamos ver. Gente, eu tava vendo uma técnica de um maquiador. O TikTok mesmo. Daí o que ele faz? Ele passa blush cremoso embaixo aqui, antes de passar a base, e é o que a gente vai fazer. Ó, nesse kit vieram três cores de blush. Esse é o Cheek Color Jam. Olha que linda a embalagem, né? Não precisa falar nada. É a coleção Sunday Picnic. Olha que lindo. Me lembra uma melancia, um suco de melancia? Vou passar o dedo. Nossa, é bem massa. Nossa, que sensação gostosa. Ele é bem seco. Nossa, amei. Assim, me surpreendi, porque eu tava esperando um negócio mais molhado. Esse daqui é o... Ué, Cheek Color Jam. Ah, eu falei os nomes errados. Olha só os nomes errados. Esse é o Afternoon Peach. Esse daqui é o Scarlet Sunset. Ó, ele é mais escuro. Ai, que... Gente... Ele me lembra a textura de um batom em bala em pó. Sabe aquele batom em bala da Bruna Tavares? Qual que é o nome daquele batom maravilhoso, gente? Que ela lançou, parece uma joia. Que ele é super matificado, como se fosse um pó. Ó, pois então. Lembra muito essa textura. E mesmo no frio, que hoje tá frio, minha mão tá gelada, ele pigmenta muito fácil. E essa daqui é a Rose Middown. Vamos ver a cor. É bem parecida com o primeiro, né? Esse daqui, ele tem mais um tom de laranja. Esse daqui tem um tom mais... Esse aqui é mais pro Marsala, né? Enfim. Deu pra ver aí, né? Gente, que lindo, ó. Olha que lindo esse tom. Amei a escolha de cores. Aqui a gente consegue ter uma comparação, ó. Bem laranjinho, bem vermelho. E tipo um rosê queimado. Achei muito legal. Nossa. Vamos testar agora, né? Vamos passar por baixo da base. Ou passo por cima. Vamos passar por cima, pra gente não quebrar aqui o meu negócio. Porque eu vou testar o blush no dia que eu vou testar uma técnica de base, melhor não. Então, vamos fazer o seguinte. Vou passar a base antes. Então, peguei a base aqui. A única coisa que eu tô fazendo de diferente nessa aplicação de base é o pincel. Porque eu não misturei ela com hidratante pra não mexer ela ali no fixador que a gente testou. E só. Só tô passando com o pincel. Porque aí ele faz de um jeito, gente. Fica super natural. Achei super legal. Você passa a base muito rápido. Esse pincel aqui que vocês vão me perguntar, provavelmente, é o da Eudora Glam de pó. É o 06. Tá vendo? Não, 06 não. Só tá escrito pó. E eu gostei bastante. É a segunda vez que eu tô usando isso aqui pra passar base. Eu achei que funcionou muito bem. Ó a rapidez. Pronto, ó. Já tô de base. Prontíssimo. Base aplicada. Não passei pó. E agora a gente vai usar a cor que eu mais amei, que é o último que eu mostrei pra vocês, que é o Rose Middown. Nossa, muito lindo. Vamos pegar com o dedo aqui? Olha isso. Gente, é muito doido. Porque ele é meio seco já. Parece que você tá passando um pó. Amei. Amei essa textura. Vou passar assim com o pincel. Vamos ver se é fácil de espalhar com o pincel. Ó, mas dá pra pegar com o pincel, sabe? Olha como é pigmentado. Vou espalhar com esse. Ó, pega direto no pincel. E vem passando. Cara, que textura legal. Eu, hoje é o dia que eu viajo. Provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu ainda vou estar viajando. E hoje eu vou querer levar isso aqui pra viagem. Porque eu achei muito prático. Aquelas, nem terminou de testar e já tá falando uma coisa dessas. Eu sou uma pessoa empolgada. Vamos terminar de testar pra ver. Queimadinha de frio. Ficou um pouco forte. E, gente, não tem cheiro. Podia ter um cheirinho de comida, né? Se tem, é muito sutil. E eu não consigo sentir. Porque parece que tem, sabe? Não, não tem. Não tem cheiro. Gente, achei a coisa mais fofa de todos os blushes cremosos que eu testei, assim, da Shein. Que foram poucos. Talvez dois. Essa é a textura mais interessante que eu já testei, assim. Gostei muito. De verdade, ó. Espalha fácil. É bem pigmentado. Então, você consegue, assim, pra todas as peles, né? Não tem aquele shabu de funcionar só em pele clara. Gostei bastante. Vamos agora testar a paleta. Olha que linda a paleta. Ela vem com essa cara aqui, ó. Sunday Picnic. É uma paleta de sombra. Ai, dá muita dó de jogar fora. Porque, ó, ele tem todo um alto relevo aqui. Vocês conseguem ver? Olha que fofo. Vamos abrir. Ai, olha que lindo, gente. Veio até uma rendinha. Ó. Aff. Tcharam. E aí que eu achei que o negócio podia ser melhor. Vocês me mandam uma coleção linda com tons... É salmão? Um tom, tipo, um coral clarinho. Um laranja clarinho. Com esses tons, assim, de vermelho. Aí você me traz uma paleta só marrom. Aí eu fiquei chateada. Mas, poxa, podia pôr uma cor aqui. Porque eu acho que as cores que estão dentro dessa paleta não faz jus à embalagem. Vocês também não imaginaram que ia ter uma cor de vermelhinho, um tom de laranja, talvez um amarelo. Cores que remetessem o piquenique. Aí agora você me traz o quê? Essa aqui, ó. Só marrom, gente. Marrom mate aqui. Um cintilante. Aí tem esse aqui que... Ah, se bem que ele parece com a cor daqui de fora, mas... Bom, não é tão colorido. Ó, tem esses, assim, bem basicões. Achei muito básica pra embalagem de fora. Concorda comigo? Eu vou pegar os pincéis. Bom, vamos lá. Então eu vou começar, gente. Pelo marrom mais... Esse. Deixa eu ver se meu pincel tá sujo. Não tá sujo, não. O nome dele é biscuit. Biscoito. Sai bastantão no pincel, tá? Então vamos ver se essa paleta vai ganhar a gente, pelo menos, na pigmentação. Deixa eu arrumar aqui. Minha pele não tá selada. Com pó, no caso. Achei bem pigmentado. Bem pigmentado mesmo, olha. Gente, é uma sombra que esfuma fácil, tá? Você não vai sofrer muito pra esfumar. E conforme você esfuma, essa cor aqui que eu testei, ela não vai se desfazendo. Ela não vai desaparecendo. Então ela mantém a intensidade. Ó, tá vendo? Eu achei bem pigmentada por ser um marrom bem clarinho. Então eles entregaram bem fiel a que tá na paleta. Vou escurecer aqui com esse marrom mais escuro, que se chama Dusk. Muito bonitinho esse cor de marrom. Lembra bem uma barra de chocolate. Também, ó, consegue sobrepor bem, tá vendo? É uma sombra que rende, sabe? Você vai espalhando e a bichinha vai indo, ó. Nossa, achei que rende bastante. Gente, tipo, ela estica bem. É isso que eu quero dizer. Deixar, vou fazer a pálpebra inteira só com esse tanto de sombra que eu peguei. Mas aí eu vou pegar um pincel mais durinho pra gente conseguir intensificar. Eu quero um marrom mais escuro só aqui. Na minha opinião, esse marrom podia ser mais escuro, tá? Pra gente ter um negócio... Assim, eu achei que ele é muito parecido. Deixa eu colocar aqui no dedo. Que estranho, né? Porque no dedo, esse tom de marrom ficou mais claro. Foca! Esse tom de marrom que foi o primeiro que eu usei, ele ficou mais claro do que nos olhos. Por isso que eu tava falando que o outro tinha que ser mais escuro. Estranho. Eles ficaram bem parecidinhos aqui nos olhos. Gente, eu vou no básico. No básico. Vamos ver esses tons de cintilante que tem aqui. O Sambin, ele é como se fosse um iluminador. Eu acho que é até um iluminador, hein? Que lindo, olha. É um iluminador, gente. Muito lindo. Tem o Prosecco. Que é esse aqui, ó. Gente, uma coisa que é real. As sombras são bem macias, tá? Achei bem fácil. Essa ela sai fácil no dedo. E vamos... O RSVP, que é bem brilhoso. Que é esse que eu vou usar. Olha isso! That's what I really like. Ai, mas aí você passa na mão, o negócio fica... Não é tudo isso. Ele tem uns glitters. Tão bonitos. Deixa eu trazer aqui mais pra perto. Nossa, como eu tô olheiruda esses dias. Olha que lindo. Gente, tô com muita olheira. Muita olheira. Qualquer coisa que acontece comigo é motivo pra eu ter insônia. Meu corpo fala, ah, ela está ovulando. Vamos deixar ela com insônia. Eu tô cheia de olheira, gente. É claro que eu vou usar o mais brilhoso de todos. Espero que ele brilhe tanto quanto ficou no meu dedo. Vou só tacar assim, ó. Oh, yeah. I like this. Gostei. Eu acho que se a gente molhar... Nossa, ele tem um brilho lindo, gente. Nossa. Eu sei como descrever. É um brilho chiado. Sabe? Brilho chiado. É como se fosse glitter. Só que ele é um glitter ultra fino. Ele tá entre o glitter e a sombra brilhosa. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Eu vou intensificar ele. Vamos ver se a gente consegue usar esse spray aqui pra intensificar. Vamos ver se ele fica bom, né? Muito doido. Porque ele é tipo assim. E aí tira da embalagem e ele é líquido. E esse tem um cheirinho delícia. Tipo de suquinho de uva. Ó. Peguei aqui com o pincelzinho molhado. Oh, yeah. Ai, não mancha. Ó. Tem uma sombra cintilante que se você aplica tipo muito molhada, ela fica meio manchada, né? Não manchou. Não empelotou aqui. Agora vamos ver com isso aqui, gente. Com o vídeo do celular. Espero que vocês estejam conseguindo ter noção do brilho disso aqui. Relevem toda essa minha cara feia que eu tô hoje, tá, meninas? Mas olha. Tá vendo o brilho? Consegue ver o brilho? É isso. Aí a gente faz o quê? Vem com o marrom e intensifica aqui. Só pra arrumar o que a gente mexeu. Terminei os dois olhos. Gente, eu não sei nem como eu tô enxergando. Vou ser muito sincera com vocês. Eu tenho achimmatismo. E aí chega essa hora da noite, eu já não enxergo direito. Acabei de soltar lá uns stories falando sou smile. Quem tá no Instagram deve ter visto. Espero que você tenha visto e não pulado, tá? Não pulem. Eu escrevi bebefício em vez de benefício. Grandes parabéns pra mim. Gente, eu sei que a Shein me mandou as coisas. Mas assim, isso não muda nada do que se eu tivesse comprado. Eu sempre vou falar o que eu achei. Eu amei os blushes até então. Mas essa paleta... Aquelas, né? Miga, quando vocês querem me criticar, Gabi, amo seus vídeos. Mas você... Sei lá o quê. Sempre quando alguém vem criticar, eles começam com elogio. Aí vem o mas e aí vem a crítica. Foi isso que eu acabei de fazer. Amei os blushes. Mas a paleta... Já falei pra vocês que eu acho que ela não entrega as cores que a embalagem parece que vai entregar. Tipo, não me remete a piquenique, a não ser um piquenique de chocolate quente. Alguma coisa com chocolate, café com leite. Se você quiser uma paleta de marrons, pode ser que ela te atenda. Se eu quisesse uma paleta de marrons, ela não ia me atender. Porque ela tem dois tons aqui, que eu acho que poderia ser mais escuro esse. Esses tons aqui são muito claros. O tom que eu mais amei, obviamente, assim, obviamente, foi o tom brilhoso. E, tipo, tá, não vale, sabe? Não vale, assim. As sombras são boas de qualidade. Ela tem uma pigmentação boa, ela esfuma bem. Só que, poxa, essas cores She Glam, vocês sabem que eu amo vocês. Que eu tô sempre comprando as coisas de vocês. Eu acho que eu sou a maior divulgadora da Shein, né? Tá na hora de me contratar de verdade. Mas, assim, não vou passar pano pra essa paleta. Embalagem linda, mas o conteúdo interno... Sabe a maçãzinha que é bonita por fora e podre por dentro? Quase isso. Talvez eu tenha exagerado. Mas essa é a minha opinião. Vamos para a outra parte, tá? Olha essa embalagem que fofa. Layer Cake Lip Oil. Tipo, camadas de bolo. É um lip oil camadas de bolo. Esse é o nome. Layer Cake, né? Camadas, bolos, enfim. Ó. Nossa, tá estourandíssimo. Deixa eu fazer um negócio. Agora não vai estourar. Ó. Vem nessa embalagem. E é um kit de lip oil. Tcharam! Olha que lindo! Ai, gente, sério. Eu amo coisinhas juntas, assim. Sabe? Fazendo conjunto. Acho que fica tão lindo. Olha, esse tem glitter. Bom, vamos lá. Temos esse tom aqui que já vai virar o meu preferido. Eu amo esse tom escuro que ele dá aquela cor de boca saudável, sabe? Aquela cor natural de boca, bem corada. Tem esse vermelhinho. E tem esse aqui, ó. Que é de melancia, não. Que é de glitter. Que, inclusive, estou querendo que seja de melancia. Vamos ver. Nossa! Olha como ele veio. Será que ele não tá misturado direito? Olha que legal. Não! Pera. Layer Cake? Será que... Não, pera. Não. É, realmente não tá misturado. Porque eu falei, ah, camadas de bolo. Então, será que o lip... Ó, eu venho em camadas. Mas não, não tem nada a ver. Ele só não tá misturado mesmo. Bom, esse aplicador maravilhoso. É o mesmo aplicador de um... De um lip oil da Too Faced. É de maravilhoso. Gente, olha o brilhinho que lindo. Ele é um brilhinho bem fininho, dourado. Dá pra ver? Cara, mentira que não tem cheiro. Putz, vocês pecaram muito. Não, não é possível. Não tem cheiro, cara. Que decepção. Ou tem cheiro de bolo? Eu vou chamar o maior farejador desse canal. Amor! Vem cá. Vem aqui. Não, se tivesse cheiro de bolo, eu ia saber, né? Se eu tô na dúvida, é porque não tem. Maior farejador chegou pra dar o aval para nozes. Bom, a Sheen lançou esse coisa aqui, ó, de piquenique. O nome do kit é Layer Cake. Tipo, camadas de bolo. Aham. Mas, enfim. Eu quero que você cheire. Senta aqui, ó. Agora é o seu momento de brilhar. Gente, ó. Ó o look da blogueira. Ai, meu Deus. Tô perdendo toda a minha moral nesse canal. Eu tô fora do meu habitat aqui, galera. Nossa, que cheiroso. O nome cheiroso é outra coisa, né? Vamos lá. Primeiro esse vermelho aqui, ó. Vai. Tem cheiro de nada, né? Não, mas não demora muito, que a gente tem pressa. Licorzinho. Licor? Licorzinho. Nossa, mas você tem que enfiar o negócio no nariz pra sentir o cheiro. Eu sou especialista. Esse aqui tem. Do quê? Esse foi o que eu mais senti cheiro, povo. Deixa eu ver. Uma camada de chocolate. É. E esse aqui, ó. Mas, cara, é muito sutil. Muito sutil. É claro. Ainda bem que não tem cheiro de bolo, né? A sua cara. Eu ia gostar. Imagina eu te beijar e você sentir o gostinho de bolo. Que delícia. E esse não. Esse é bem fraco. Quase não tem cheiro. Pode ir embora, obrigada. Gente, é isso. O frio piora e o cheiro é quase que inexistente. Agora, vamos passar. Vou passar o de glitter primeiro. Esse aplicador maravilhoso. Gostei. É um lip oil que não é óleo. O que eu gosto muito, porque o óleo tende a sair mais rápido. Ele é um gloss meio oleoso. Dá pra ver nada, né? Não tô vendo nada direito aqui do glitter. Eu sinto o glitter. Ele é muito sutil. Muito sutil. Vamos passar as outras cores. Nossa, mas isso aqui, pra hidratar o lábio agora no verão, no inverno, vai ser bom. Esse aplicador é esplendoroso. Gente, eu sinceramente não tô vendo nenhuma diferença nas cores. Vamos ver o que eu mais estou ansiosa. Esse aqui agora, cheirinho de bolo. Assim, gente, é um fundinho, um fundinho jelly de cor. Que não vai influenciar tanto na cor dos lábios. Mas, assim, uma coisa, uma sutileza. A pessoa vai olhar pros seus lábios e não vai falar, nossa, ela tá de alguma coisa com cor. Mas lá no fundo ela vai ver, entendeu? Olha, gostei muito da sensação que eles dão nos lábios. O cheiro poderia ser um pouquinho mais forte, porque eu adoro coisinha de boca com cheiro. As cores, elas são muito sutis. Então, tipo, não vai fazer muita diferença a cor que você comprar. Calma, deixa eu fazer uma coisa antes. Sobre o fixador, eu achei ele interessante, por ser esse negocinho assim, ele sai líquido na cara. A única coisa que eu não amei foi a paleta, povo. Mas é isso, ó. A sua conta em risco. Eu vou deixar aqui o meu código de desconto. Se você quiser comprar os produtos, vai em paz. Um beijo e tchau! Tchau!